Já é tarde demais, já se foi o pôr do sol Quem sabe amanhã talvez o clima seja melhor Pra tentar o sexo, perdoar outra vez Teus pais a poucos metros, não fez os pés Você vai mudar meu mundo e as delas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar A vida tão só, ninguém pode imaginar Se virar apenas na mão, vou ter você pra amar Pra buscar te confiar, pra morder uma coisinha Que não pense em me trocar, pra amar toda noitinha Você vai mudar meu mundo e as delas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar Você vai mudar meu mundo e as delas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar Você ao me reencontrar, depois da separação Não tardou em saborear o que te dava tesão Você ao me reencontrar, depois da separação Não tardou em saborear o que te dava tesão Você vai mudar meu mundo e as delas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar Você vai mudar meu mundo e as delas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar Você vai mudar 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 Meu mundo Você vai mudar Você vai mudar